rouba a trilha do Marques rouba a trilha do Marques e aí rapaziada TNT, Sala, pretona, dourada traíram na superfície rapaziada como que consegue pegar 10 traíram hoje estou empolgado hoje estou empolgado rapaziada, seguinte, sempre usável de caixa de contenção que é traíram não usou ideia não só para vocês aqui ela tem uma dentição calma, só estou inspirada calma então eles aqui batem no dedo rapaziada é dor viu ó a traíraminha bonitinha é aquela rapaz que estava batendo na puta ele roubou, eu falei para você que ele ia roubar se os traíram parece que gosta dele solta ela aqui tira a sema e elas estão elas estão como furaçada ai tá com mais chiqui, chiqui nem pai rola normal? peguei aqui ó amei a água essa da ilha uuuuhuuu uuuuhuu uuuuhuu rapaziada mais uma trairinha baseada mais uma trairinha e para o vídeo aqui soltar ele aqui rapaziada todo um canivete do lado aqui ó o que é mais ou menos rapaziada mais uma trairinha mano ó mais um rapaziada mais uma trairinha ó quisquinha ajeitada rapaziada mais uma trairinha tirar ele aqui fazendo a soltura dela sempre está usando ele cá de contenção porque atrair ela tem muito dente né então uma lapada dessa que dá no teu dedo já era dói e machuca bastante ó canivete também ó deu certinho vou falar essa esquina aqui para traíra hoje está dando muita resultado ó trairinha bonitinha lá brava vambora 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 mais uma aí vai evento voltei eu sei hoje está um tempo nublado está ventando bastante né dá aquele hormasso sabe aquele hormasso de chuva Tá sendo bastante extraíra Extraíra eu peguei bastante Peguei umas 5, 6 extraíra já E o Tupinarec escapou Aqui na beiradinha Eu tô aqui, aqui é o barranco Beiradinha aqui E o Tupinarec Perto do barranco, nesse pau ali Estava ali Peguei ele, vim trazendo a beiradinha Ele acabou escapando Tá valendo Mas é uma ação boa O Gabriel tá dormindo agora O meu irmão também Vou descansar Daqui a pouco a gente O meu irmão e o Gabriel Fui descansar, com o meu sobrinho Daqui a pouco a gente vai ver se a gente vai bater Um pouco ali De novo nas beiradas Ver se sai algum Tupinarec Pra estar mostrando pra vocês Mas gente, quero falar pra vocês aqui Aproveitar Mostrar Camisa nova Camisa nova O Instagram deles também O site Então vai lá conferir Essa camisa que eu tô usando aqui É do Tupinarec Camisa top demais E tem bandana também, gente Da Onyx também Beleza? Aí vocês vão lá no site Conferir lá No Instagram tem as fotos também Aqui no meu Instagram também Vou deixar meu Instagram aí embaixo Pra vocês que estão conferindo também Beleza? E gente, o preço deles é muito top Vai lá, confere lá E chamei eles no Instagram lá Fala que vocês viram aqui no meu canal Vocês são inscritos aqui do canal E você que não é inscrito Aproveita e se inscreve no canal Deixa o like Comente aí, tá bom? E rapaziada Saindo mais alguma coisa aí Eu já mostro pra vocês Beleza? Vamos pegar um agora É, é Então Então Vamos ficar feliz com isso Uhul Piranha Piranha Tamoizinho Tamoizinho dela Aí rapaziada Tamoizinho Olha Coloca o dedo ali na boca dela Bonito você, né? Sou muito bonita Nossa Rodamos ontem Nós rodamos o dia inteiro Pra pegar uma piranha só É incrível Nossa Mano Não vai dar nada Você também Você bate Se bate bate Que pegou uma piranha Aí Vem, ó Chegou? Boa Chegou? Outro cagado Também Escafou? Pequeno Chegou Eu tô ganhando Ah, eu tô ganhando, né? Tá não Tá não Tô sim Tá não Tava valendo? Claro que tá Desde quando ela entrou no barco Ah tá Não Não tava valendo aquela hora lá Não, mas eu peguei uma piranha Tô na tua frente Tô com duas piranhas Tá um pro C Não, tô dois pro C E um pro C? Dois pro C Um pro C E um pro Pai Um pro Pai Eu não sei Agora, você vai falar? Eu quero aqui Eu tirei Eu quero o meu Eu quero o outro Esse tá muito do ar também Ela também tá me dando muito Porque as piranha eu conheci É que são analfes Porque esse aqui é no cartão, não é? Não é? Não é? Olha, mano Se eu fizer salzão antes Tu não pegar nada Nossa, eu vou adiar tanto salzão Só que eu tenho d'água O que você quer? Ah, o prato Agora que tá o salzão quente Que agora você vai vir Piranha Onde está? Uhul Mais uma piranha Que é isso, hein? Ah rapaziada, mais uma piranha a pessoa tá vindo pequenininha pequena rapaziada voltando aqui com vocês quero falar pra vocês nosso patrocinador oficial de camisas de pesca a Onyx Sport Fish tem a camisa pra criança canal do meu irmão onyxfish.com é o site deles, vai lá vai ter vários modelos tem essa pra criança e tem pra adulto no caso, essas camisas do meu irmão e do meu sobrinho aqui são a camisa pai e filho tem lá no site também, beleza? na área bonita aí põe o desenho que você quiser também, beleza? tem tucunaré, tem da traíra, tem do dourado você gosta de pescar em pesqueira tem da pirarara também tambaqui beleza? e tem essa minha aqui também, ó o tucunaré beleza? no meu canal e rapaziada, é o seguinte o tecido dessa camiseta aqui, ó ela é 50% UV, né? de proteção é 50% mais, né? de proteção UV é um tecido novo aí que a Onyx tá lançando aí é super confortável, rapaziada e seca muito rápido, beleza? então entra lá chama lá no o Alex Sandril Dennis no Instagram beleza? e conhece com eles lá faça um orçamento aí pra sua equipe de pesca pro seu canal de pesca também aí, beleza? e o preço, rapaziada é muito bom entra lá e conversa com eles lá e aí e aí Se inscreva no canal. Alguma cobra pergou alguma galinha ali ó, ali ó. Ela deu um grito lá e parou. Lá vê. Debaixo da coisa aí. Ah! 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 Obrigado.